MOSTROS EM REDE Mr. Monstro Nova mensagem? Vamos ver. Você, sim, você mesmo. Você é bem forte e bonitão? Então preste muita atenção porque você, você pode ser o novo Mr. Monstro. Mas saiba que só falta um dia para o concurso. Bem forte e bonitão. Poxa, eu sou bem forte e bonitão. Sim. Bom, 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 bom. Acho que a única coisa que eu tenho que fazer agora é diminuir um pouco minha barriguinha e ficar um pouco mais forte. Mas tirando isso... Mas como é que eu vou fazer isso? Como vou fazer isso em um dia? Bom, eu gosto de comer cebolas que são saudáveis. Então estou bem. Faça exercícios diariamente que em alguns meses você ficará bem mais forte. Meses? Meses! Não, mas não era isso que eu queria. Não, não. Em meses. Como assim? Não vai adiantar. Essas dicas aqui não servem. Acho que é melhor eu perguntar se alguém pode me dizer como conseguir isso em apenas um dia. Alguém pode me dizer como eu faço para ficar forte em apenas um dia? Aham. Eu sabia que alguém iria conseguir me ajudar. Maravilha, ótimo. Vamos ver. Para ficar forte em apenas um dia, você tem que correr por dez minutos. Mas é claro, mas é claro que sim. Essa dica sim veio a calhar. Eu vou tentar fazer isso. Vou tentar. Já volto. Olha, Pantio. Olha, Pantio, o que você está fazendo? Ah, Pantio, Pantio, espera. O que você está fazendo, Pantio? Ai, não é nada demais, Lola. Acontece que eu tenho que ficar forte em apenas um dia para ganhar o concurso de pênis. Mr. Monstro! Ah! Ficar forte em apenas um dia? É. Bom, bom. Mas será que isso é possível? A Lola acha que não. Não, não. Pois claro que é. É claro que é. Uma amiga minha da internet me disse que era possível sim. Ouviu? Ah, bom. Então, boa sorte, Pantio. Vai, Pantio. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai. Ai. Hum. Vamos ver. Olha aqui, Lola, olha. Ela disse movimentar as asas para cima e para baixo dez vezes. O quê? Mas, Pantio. É isso mesmo. Mas o Pantio não tem asas. Ou será que tem? Bom, 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 bom. Eu quis dizer os braços, Lola. Os braços. Era isso. Era isso. Ah, claro. Sim, pode ser. É verdade. Sim. Vamos lá, Pantio. Bom, dez vezes. Pode ser, Pantio? Dez vezes. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, Pantio. Dez, dez, dez vezes. Eu consegui, eu consegui. O que mais o Pantio tem que fazer agora? Então, vamos ver agora. Vamos ver. Cacarejar por um minuto sem parar. Cacarejar? Mas para que é que isso serve, Pantio? Bom, bom, bom. Isso eu não sei responder, Lola. Eu suponho que seja para fortalecer o pescoço. É, o pescoço. Isso mesmo. O pescoço e também os músculos dos meus sombros. Claro, Pantio. Só pode servir para isso. Bom, então vai lá. Eu não estou conseguindo. Gina. 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 Será que pode me ajudar? Como é que se cacareja? Muito bem, a Gina tem razão. É assim que se cacareja, Pantio. Tá, tá, tá. Vamos tentar. Chega, chega, chega. Chega, silêncio, por favor. Ai, obrigada. Obrigada. Bom, pronto, o que falta agora, Pantio? Tá, vamos ver o que está escrito. É, agora, por fim, pode dez ovos em apenas um dia. Pantio? O Pantio é capaz de botar ovos? Ovos? Não. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Só se fosse uma galinha. Mas é claro. Gina. Então, era você que estava conversando comigo esse tempo todo, Gina. Que bebe. E eu estava aqui seguindo os conselhos de uma galinha. Hoje em dia, ninguém mais pode acreditar e nem confiar em nada do que se lê por aí. Ninguém mais pode acreditar em nada do que se lê por aí. Ai, 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 Pantio. Ah, monstro vermelho presente. Monstro azul também. E a maior ave de todas também está aqui. Oi, 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 oi. Eu gosto muito essa. É minha opinião. Oi, 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 oi. Se tem uma dúvida, eu pergunto a alguém. Quando recebo algo no meu computador, devo pensar bem o que devo fazer. É mesmo? Se você não gostar, é só apagar. E qualquer dúvida, é só perguntar. Oi, 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 oi. Eu gosto muito essa. É minha opinião. Se tem uma dúvida, eu pergunto a alguém. É só perguntar. É verdade, é só perguntar. O importante é não ficar em dúvida. Não, não, não. É só não. O que eu vou fazer agora? Não vai ter mais como eu ganhar o Mr. Monstro. Alguém mencionou meu nome? Mas... Você é o Mr. Monstro, não é? É isso mesmo. Mas me diga, Mr. Monstro, o que eu faço para ficar mais forte? Por favor, por favor, me responda. Eu estava seguindo umas dicas da internet, mas elas não funcionam. Ah, meu querido Pancho, acontece que você nem sempre pode acreditar em tudo o que lê na internet. Mas preste atenção. Para ser bem forte e saudável como eu, é fundamental que você coma frutas e verduras. E faça 30 minutos de exercício por dia. E é claro que você descanse bem. Ah, sim. Bom, acontece que eu já havia pesquisado sobre isso na internet, mas parece que isso demora um certo tempo e o concurso já vai começar. Bom, meu amigo, não se preocupe, não. Você pode ir treinando para o concurso do ano que vem. Sendo assim, vamos começar. Um, dois, três, quatro. Correndo, correndo, correndo. Um, dois, três, quatro. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Não quer ser o Mr. Monstro do ano que vem? Então vamos. Correndo. Quem é o meu campeão? Quem, 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 quem? Quem é? Isso, ótimo. Maravilha. Como fazer uma pipa. Minha primeira pipa. Olha, Elmo acabou de receber uma mensagem e vídeo e Elmo quer mostrar para todos os amiguinhos dele. Esta é minha história. Oi, eu sou a Camila. Tenho nove anos e moro na capital do México. Minha mãe me ensinou os nomes das flores. Que linda! Essa aqui é uma margarida. Existem flores de várias cores, tamanhos e formas. E há até algumas que não conhecemos. Quando queremos descobrir os nomes de flores desconhecidas, buscamos informações na internet. Onde eu também posso aprender sobre as flores de outros países. Eu gosto de usar a internet para conhecer outros tipos de flores, o lugar de origem delas e aprender outras coisas interessantes. Quando aparecem mensagens estranhas pedindo os meus dados pessoais, eu aviso a algum adulto de confiança, como a minha mãe. Quando aparecer alguma coisa assim, não vá clicar em nada. Com certeza, a informação que estão pedindo é para outras coisas. Você fez muito bem me chamar. É exatamente isso que você tem que fazer quando aparecer esse tipo de mensagem. É melhor sair dessa página e procurar outras que sejam mais seguras. Procurando na internet, descobrimos que na cidade onde eu moro, existe um lugar onde podemos ver uma grande variedade de flores. Esse lugar se chama Xochimilco, que quer dizer o lugar das flores. Aqui, existem canais de água por onde navegam umas embarcações chamadas traineiras. Até colocar o meu nome nessa traineira. Nesse passeio, eu conheci lugares onde nascem muitas flores. Que lindo! Olha ali! Esse lugar é lindo e repleto de flores. Foi legal conhecer o aroma delas. Que legal que encontramos informações sobre esse lugar na internet. Quando eu chegar em casa, eu vou procurar na internet outros lugares como esse perto de onde eu moro. Elmo vai mandar outra mensagem. Sim, Gina! Elmo já sabe que ele demorou demais e que já está na hora dele se desconectar. Elmo e Gina vão brincar. Elmo já sabe que não pode exagerar. Tá, Gina! Vamos brincar então! Tá, 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 tá!